Olá, olá pessoal, beleza? Seja bem-vindos aqui no canal novamente e olha só, hoje eu quero mostrar pra você uma forma bem simples, direta e fácil, como que faz pra você colocar marca d'água nas suas fotos, imagens, ebook, qualquer outra coisa e também em vídeos, tá? Mas pra ser bem simples e rápido, vou mostrar, vou dar um exemplo com uma foto, uma imagem, mas você pode fazer o mesmo procedimento pra outros segmentos como ebook e outras coisas que eu citei aqui e, claro, bem simplesinho também pra você colocar no vídeo usando o Cupcut, tá? Então vai ser bem legal. Após a vinheta, eu volto aqui mostrando tudo. Antes de nós ir pra tela mostrar os sites que você tem que acessar aí pra fazer esse procedimento fácil e simples, te convido aqui a se inscrever no canal, porque aqui você acaba aprendendo algumas coisas sobre marketing digital, renda extra e muito mais. Tem dicas bem legais todos os dias aqui no canal, desculpa, tem segunda, quarta e sexta. Tem vídeos, tá? Também você pode estar me seguindo lá no Quai, tá? Osmar Cola, tá? Instagram também, Osmar Cola e TikTok também. Então me siga aí nas redes sociais. Nessas redes sociais tem stories, vídeo todo dia, aí com novidades sempre pra você. Você siga lá e, claro, agora se inscreve aqui. Se você já se inscreveu, vamos lá pra tela então pra mostrar pra você como fazer. Começando colocando a marca d'água em uma imagem. Então aqui você vai acessar esse site aqui, ó, tá? Eu vou deixar no link também na descrição pra ajudar você, por isso já deixa um like aí pra ajudar o canal aqui também, né? Vamos se ajudando, pessoal. Vou fechar as abas aqui um pouquinho. O Market Wire aqui é um nome bem estranho que tá aqui em cima, mas é o marca d'água. E esse link que eu vou deixar aqui na descrição pra facilitar, porque o nome é bem difícil. Então vamos lá. Pessoal, pra começar, você vai clicar aqui, ó, comece a fazer marca d'água. Clica aqui. E olha só, eu tenho aqui um modelo que eu já fiz, mas eu vou mostrar pra você como eu fiz isso, tá? Eu simplesmente vim aqui, ó, você pode adicionar, adicione texto, adicionar logo marca. Ó, vim aqui, eu vou clicar em clear, tá? Pra limpar, pra nós começar do zero. Vamos lá. Então você vai abrir aqui, ó, pra mim, ó, fechar aqui, ó, você vai clicar aqui, vai abrir essa aba aqui pra você. Você vai abrir aqui, você vai selecionar uma imagem, tá? Claro. E você vai ter a opção de escolher pelo computador, Google Drive, pelas suas fotos ou Dropbox, tá? Então eu vou escolher pelo computador, vou pegar uma imagem aqui, a mesma imagem que tava ali antes, tá? Vou colocar aqui, ó. A imagem vai aparecer pra vocês aqui, bem grande, tá? Pra mim tá aparecendo pequena aqui, porque eu já usei essa imagem, tá? Você vai clicar em próxima etapa. Aqui, se eu quiser adicionar texto, alguma coisa, tá? Ou logo, tá? Como eu já fiz aqui, ó, vou clicar aqui, ó. Aqui você pode escolher um texto, que você pode escrever alguma coisa que você quer na tua imagem. Ou você pode colocar uma logo, eu vou colocar uma logo. Então, a minha logo tá aqui. Você encontra tua logo, eu encontrei minha logo, ou você pode escrever, ou você pode colocar uma logo, o que você desejar. Eu tô usando como exemplo isso. Eu coloquei aqui, ó, já vai aparecer aqui, apareceu uma, tá? Então aqui você pode escolher o tamanho, tá? Vou deixar pequena. Aqui, quantas? Uma logo, quatro ou cinco? Olha, cinco, ele vai se dividir um monte aqui, ó. Mas eu quero mudar essa daqui, não, não dá. Então eu vou deixar assim, ó. Você pode mexer também, volta aqui. Opacidade, olha aqui, eu posso deixar assim, ó. Tá? Pra ficar legal. Rotação, olha aí. Deixar assim. Aqui você pode escolher cor, mudar alguma coisa, tá? Mas eu vou deixar dessa forma aqui, como tá. Você clica aqui se ele quiser remover a logo, né? E, simples, muito simples, você clica aqui em Next Speed, vai pra frente. Formato original, deixa assim como tá. E aí, clica aqui, ó. Pra baixar, é nesse de segundinho aqui, pra baixar a tua imagem. E aí, clica aqui, ó. Vai clicar aqui no primeiro para baixar. Se você escolhe aqui, ó, computador, Google Drive ou Dropbox, é no computador que eu quero baixar. Então eu baixo ele aqui, já tá aqui. Beleza, já vou clicar pra abrir. E pronto, aqui está a minha imagem, já com a marca d'água. Como vocês podem ver, está aqui com a marca d'água. Agora, pessoal, eu vou mostrar pra vocês, então. Vamos lá mostrar como que você vai fazer pra colocar no... Você vai pra você colocar também em vídeos, tá? E caso, pessoal, olha aqui, ó, dica extra, tá? Dica extra aqui, ó. Se você quiser remover a marca d'água, você pode clicar aqui em Remover Marca d'água. Pronto. Já sumiu todas as marcas d'água também. Muito bem, pessoal. Estou abrindo agora aqui o Cup Cut, tá? Tá aqui o programinha. Tô abrindo ele aqui agora. Eu vou abrir o vídeo. O vídeo eu já deixei pronto aqui pra o vídeo ficar bem dinâmico e rápido. Também pra explicar pra vocês. Já mostrei ali como que você faz pra adicionar, então, uma logo numa imagem, né? E até ficou já de bônus como você retira também essa logo. Essa com a marca d'água, no caso. Como adicionar a marca d'água na imagem. Como retirar também, você já viu ali. E aqui, ó. Aqui no Cup Cut, eu puxei um vídeo. Cliquei aqui em Importar. Joguei um vídeo aqui dentro. Puxei também uma logo marca minha. E o que eu vou fazer agora? Eu pego a logo marca e coloco aqui. Ela já aparece aqui, ó. Aqui eu já vou colocar a opacidade, que eu posso deixar bem clarinho. Posso diminuir o tamanho dela aqui, ó. Pra deixar aqui, ó. Como uma marca d'água mesmo. Posso aumentar também aqui um pouquinho mais, se eu quiser. E o que você vai fazer é deixar ela até no final. Pra que o seu vídeo depois fique passando com ela ali, ao lado ali, ó. Tá? Então, fica aqui a tua marca d'água junto com o vídeo rolando aqui. E aí, depois, claro. É só clicar em Exportar pra salvar o seu vídeo. Já com essa sua marca d'água aqui. Que no vídeo, bem difícil de tirar. Tá ok? Então, é isso aí, pessoal. Muito bem, pessoal. Espero que você tenha gostado. Duas dicas bem legais, hein. Então, como que você adiciona a marca d'água nas imagens. Tá? E também, de praxe aí, já ficou como tirar também. Né? No finalzinho. E também mostrei como você consegue adicionar, colocar uma marca d'água ali no teu vídeo. Tá? Ficou bem legal aí. Espero que você tenha gostado. Se gostou do vídeo, aprendeu. Deixa um like. É muito importante pro vídeo. Até pro YouTube também perceber que esse vídeo é relevante. Muito interessante jogar o vídeo. Pra mais sim. Pra mais pessoas visualizar ele. Tá? Aqui do lado, eu vou deixar mais duas sequências. Dois vídeos interessantes. Porque você continua assistindo. Continue vendo. Tá? E logo mais eu volto com outra informação, mais dicas e informações aí. Se inscreva, tá? Não te esqueça. Se inscreva no canal. Grande abraço. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.